Peço-vos que fiquem mais um pouco connosco. Vamos passar agora a casos específicos das eleições de ontem à noite. A Lyon, a lista de esquerda liderada por Gerard Colombo, conseguiu um resultado histórico, venceu logo à primeira volta. Um triunfo inédito de Gerard Colombo. Na história de Lyon, nunca antes um presidente da Câmara foi eleito ou reeleito à primeira volta. Dominique Perben, candidato pela UMP, foi derrotado por uma diferença de 20 pontos percentuais. O principal adversário do presidente da Câmara não conseguiu convencer os leoneses. Gerard Colombo, PS, anunciou a sua vitória na Câmara Municipal de Lyon. Eu acredito que é uma boa vitória, é a vitória de uma equipe, é a vitória de todos vocês, é a vitória de Lyon e de Lyonais. Obrigado. O Partido Socialista, com Gerard Colombo, obteve seis dos nove bairros da cidade à primeira volta. Luís Carreira, o candidato pela segunda freguesia de Lyon, que sempre foi governada pela direita, tem ainda uma semana árdua pela frente para conquistar os objetivos. O português estava visivelmente satisfeito. Estou muito contente, temos a segunda volta, o 2M Tour, como se diz em francês, e penso que a gente vamos ganhar. Mesmo se este bairro é muito difícil para Colombo e para a esquerda, que ele teve sempre a direita, mas estarmos no segundo é uma boa coisa e eu penso que vamos ganhar. Esta semana vai ser exaustiva? Vai ser uma semana muito difícil, uma semana a 300%, uma semana de trabalho, de banhar à noite, e uma semana, eu penso que todas as outras equipas dos bairros que passaram a trabalhar com a gente, para a gente ganhar, porque só há sobre nove, só há três que não passaram à primeira volta. E esses três vão fazer, pronto, o Colombo vai fazer um trabalho nesses três bairros para a gente ganhar. Apesar da vitória, Gérard Colombo tem ainda uma semana de campanha pela frente, para convencer os eleitores dos três bairros que vão à segunda volta. Já em Paris vai ter de haver uma segunda volta. Bertrand de Lanoé conseguiu 41% dos votos, o que não é suficiente para vencer a primeira. No próximo domingo, os parisienses voltam às urnas e o PS vai coligado com os verdes para tentar a maioria absoluta. Neste rearranjo eleitoral, Hermano Sanches continua bem posicionado para vir a ser eleito conselheiro de Paris. O resultado adivinhava-se positivo para a lista de Hermano Sanches, mas os minutos até que todas as mesas de votos estivessem contadas, pareciam nunca mais passar. Como candidato da sociedade civil é claramente uma eleição excitante, porque nós estamos a passar para o outro lado, é essa parte política que começa a abrir. A porta da política da capital francesa começava a abrir-se pouco a pouco, à medida que os resultados começavam a ser conhecidos. A comida e a bebida entretinham a maioria das pessoas que aguardavam o grande momento. Uma minoria como Hermano Sanches só teve mesmo tempo para receber muitas e muitas mensagens de apoio, vindas não só da esquerda como da direita, portugueses e franceses. Há claramente portugueses ligados mais à direita que concordaram com a ideia que, se há um português nessa posição, vale a pena apoia-lo. Da esquerda, nesse caso, parece-me um pouquinho mais automático. O que é engraçado também é que esses apoios vêm tanto dos portugueses a viver aqui em França, como também mensagens que vêm diretamente de Portugal. A vitória socialista no 14º bairro foi anunciada por Pierre Castagnu, o atual presidente e cabeça de lista do PS. Mas os 45% de votos obrigam uma segunda volta. Com este resultado, não se pode dizer já que o Hermano está na Câmara de Paris. O que é que falta? Bom, como é habitual dizer, efetivamente a coisa não está a ganha. Agora, claramente, há posições mais complicadas. Apesar da coligação entre o PS e o Partido dos Verdes, Hermano Sanches mantém-se em 5º lugar dos 10 conselheiros que o 14º bairro envia para a Câmara de Paris. Uma posição confortável para as eleições de domingo. Mas esta não foi a única boa notícia da noite de ontem. Os resultados de outros bairros agradaram à esquerda. A primeira boa notícia vem, claramente, de bairros onde a esquerda pretendia quebrar, de certa forma, a hegemonia da direita parisiense. O 17º era, obviamente, o mais importante. Porquê? Porque é o bairro da Françoise de Panafieux. E, portanto, qualquer coisa que obrigasse a Maname de Panafieux a ir a uma segunda volta já é, claramente, visto como uma vitória. O facto da Rashida Dati, no 7º, não passar automaticamente à primeira, também, se se confirmar, é, claramente, também, um bocado do mesmo sentimento. Não tem a importância da Françoise de Panafieux, mas acaba por ter. E é um bocado do sentimento geral que se tem. É que, em todas as frentes, houve luta. No 6º bairro, se chama Arrondissement, onde o Romain Lévy, um dos responsáveis das relações internacionais, do Bertrand de Renouille, consegue obrigar o presidente da Câmara a ir a uma segunda volta, é outra boa notícia. Mas há também notícias menos boas para o lado socialista. Não se confirmou a passagem à primeira volta, nos bairros 13º, 18º e 20º, que Bertrand de Lanouille esperava. A Inouille seca portuguesa Alda Pereira mantém a esperança de vir a ser eleita presidente de Câmara. Na segunda volta, vai ser a cabeça de lista da esquerda numa lista conjunta de socialistas e comunistas que vai tentar derrotar a direita. Foi aclamada como vencedora. Alda Pereira passou à segunda volta em Noazilho Sec, ultrapassando o candidato do Partido Comunista. Um cenário inédito na cidade. A candidata de origem portuguesa é agora a cabeça de lista da esquerda, onde socialistas e comunistas terão de unir-se para ganhar a Câmara. Na sala eram os gritos dos militantes de esquerda que mais se ouviam. No próximo domingo, Alda Pereira espera reunir os votos de todos e tornar-se na primeira presidente de Câmara de origem portuguesa em França. Mas até ao resultado final, as contas estavam difíceis. A sala era demasiado pequena para conter o nervosismo e até houve espaço para algumas superstições. Ela me disse que isso aporte chance, isso aporte bonheur. Você vai lhe escutar, eu não acredito que isso é tudo lá, mas vamos lhe ver a fim. É chelou! É um negócio de risco. É bizarro. Ao início as expectativas eram enormes. Horas antes, Alda Pereira contava sair da Câmara já como presidente. Vai ser a primeira merre portuguesa em França? Penso que sim. A primeira francou a portuguesa. Sou muito, muito feliz, muito, muito feliz. Penso muito ao meu pai, à minha mãe e à minha avó. Mas à medida que se começaram a contar os votos, os rostos abandonaram a confiança. A passagem à segunda volta foi muito renhida e jogou-se a umas dezenas de votos. No final foram apenas 56 votos que permitiram a passagem de Alda à segunda volta como cabeça de lista da esquerda. A candidatura da direita conseguiu 41%, os socialistas 27% e os comunistas 26,6%. O grupo voltou a acreditar na segunda volta e a ex-ministra socialista Elisabeth Guigou antecipou o resultado. Bom, eu vou ver Alda, porque Alda vai ser o maio de Noisli. A próxima. Vamos, vamos, vamos. Os amigos estão em frente de hurlar de bomheur de orde, então vamos lhes encontrar. A lista de Alda, que vai ser o maio de 1706, sobre 27,8% e os comunistas. Foi uma corrida ao coude-à-coude com o Partido Comunista. Foi uma corrida ao coude-à-coude porque o candidato comunista é muito conhecido na cidade. Ele era o candidato-conseiro-général sortido. E também foi muito perto do maio anterior, pois eles trabalham juntos. A participação dos eleitores em Noisli seca ficou-se nos 56%, mas Alda Pereira deixa uma mensagem especial aos portugueses. O mensagem é de não esquecerem de ir votar. É muito, muito importante. Muito, muito importante. E um abraço a todos.